Queridos beneficiários e colaboradores da Cacemes, mais um ano se encerra e nós da família Cacemes temos inúmeros motivos para comemorar. Tivemos muitas conquistas no ano de 2010. Foram novos hospitais, novos centros médicos, novos gabinetes odontológicos e novos médicos e hospitais credenciados. Enfim, realizações que vieram com o objetivo de melhor atendê-los, sempre. Neste fim de ano, temos que agradecer por todos que fizeram essas conquistas se tornarem possíveis e pedir para que a Cacemes continue abençoada em 2011. Que o Natal renove a esperança de dias cada vez melhores e que o ano novo venha com mais surpresas boas para todos nós. Como sempre, é uma satisfação pelos como beneficiários e colaboradores. E é com muito prazer que cuidamos da sua saúde. Em 2011, queremos protegê-los ainda mais. Saibam que vocês podem contar com a gente. A todos, um Natal de muita paz, amor e proteção. E um 2011 de sonhos realizados. Um abraço no coração de todos vocês.